Cenário eclesial atual, pastoral, missionária e sinodalidade na Igreja do Brasil foram temas do segundo dia do encontro de coordenadores da pastoral realizado em Brasília. O encontro termina na quinta, dia 12 de julho. Beatriz Duarte traz os detalhes. Presente no evento, o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Luiz Catelã, trouxe as reflexões do documento da Comissão Teológica do Vaticano sobre a prática sinodal da Igreja no Brasil. Ele congrega os coordenadores de pastoral de dioceses do Brasil. São 280 dioceses no Brasil e tem 201 coordenadores e coordenadoras inscritos e participando do evento. Ou seja, muito mais de dois terços. Eu fui convidado para tratar do tema da sinodalidade, porque faço parte de uma equipe do Vaticano, com a Comissão Teológica, que produziu um documento a respeito desse tema. Mas aqui não propriamente me pediram para expor sobre a teologia da sinodalidade, mas sobre a prática sinodal da Igreja no Brasil. O encontro busca alinhar o grupo de coordenadores pastorais e da ação evangelizadora aos principais temas em curso na Igreja no Brasil e no mundo. O cenário eclesial é um cenário de desafios imensos, mas um cenário também de muita esperança. Nós vemos uma Igreja Católica comprometida com padres, bispos, mas de modo especial com os nossos leigos e leigas em nossas comunidades, que tem assumido o trabalho de evangelização. A gente é convidado a conhecer como que Jesus viveu a sua missão, porque somente à luz da missão de Jesus que nós vamos compreender também a missão evangelizadora da Igreja. Então, temos que fixar o nosso olhar na pessoa de Jesus e aprender com Ele como fazer com que o nosso trabalho pastoral seja verdadeiramente missionário e alcance o grande objetivo que é evangelização. Beatriz Duarte para a Rede Vida de Televisão.